Baby, que amarrou o fio de nalho. Feche os olhos, vai ajudar o peixe. Você tem dificuldade de entender o que você ouve em inglês? Vem comigo que eu vou te contar o porquê isso acontece. Bora! Entender o que é falar de inglês é uma das maiores dificuldades dos alunos. Principalmente quem está começando, que ainda não consegue distinguir as palavras porque não tem tanta palavra ali no arsenal, na caixinha da cabeça. E muitas vezes o cérebro, a mente, vai buscar o que ela tem. Até mesmo em português, como no começo desse vídeo. E eu vou te contar como que acontece o processo aí da gente falar que é tão diferente de quando a gente lê pra na hora que você ouvir alguma coisa, o seu radar já está mais ligado e facilitar a sua compreensão. Mas antes, se essa é a sua primeira vez no canal, muito prazer. Meu nome é Luciana Lippo, eu sou mentora de inglês e cofundadora aqui da Razer. Já se inscreve, já ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que a gente postar por aqui. Existem duas coisas que acontecem quando a gente está falando. A primeira é usar e abusar de contrações. Dificilmente você vai ver alguém falando I am... A pessoa vai falar I am... Em vez de falar you are beautiful, vai falar you are beautiful. Tem até aquela música, né? You are beautiful Então, é crucial que você domine as contrações. Tanto a contração do verbo ser, estar, am, are, is, quanto as contrações dos auxiliares, don't, didn't, won't, e também dos verbos perfeitos. A gente fez um vídeo já sobre todas as contrações em inglês, eu vou deixar aqui na descrição. Outra coisa que é muito importante você conhecer é como as palavras e as frases se conectam. Existem várias maneiras para isso. Dá uma olhada nessa frase. I am on my way. Assim é como você leria. Mas como a pessoa vai falar? I am on my way. I am on my way. Você fala, nossa, o que ela falou? Pois é, ela conectou a consoante com a vogal, a palavra fraca com a palavra forte. Então, existem várias maneiras de você conectar. Essa é uma. Sempre que tem consoante, depois começar com o vogal, você pode conectar. Tem algumas palavras que são mais fracas de se pronunciar do que a outra. Por exemplo, next door. Você vai falar? Next door. Next door. Most common. Você vai falar? Most common. Most common. Quando terminar com uma letra e a outra palavra que começar tiver a mesma letra, pode juntar. Social life. Social life. Bad day. Bad day. Comenta aqui se você quer que eu faça um vídeo só sobre connected speech. Yes, of course. Só sobre as diferentes maneiras que a gente tem de conectar palavras e frases. Eu acho que vai te ajudar muito a entender mais aí quando você ouve. Mas agora que você já sabe, alguns deles, esses três que eu te falei, já vai ficar mais fácil você identificar e use e abuse das contrações. Thanks for the help. Agora eu quero te dar dica do que você precisa fazer pra na próxima vez que você ouvir algo, ficar mais fácil. Primeira coisa é foco no listening. Muitas vezes a gente não tá entendendo o que a gente tá ouvindo porque a gente não está focado no que a gente tá ouvindo. Até mesmo em português. Então é essencial, principalmente você que tá começando, quando tá ouvindo algo em inglês, ter 150% da atenção. Não ouvir e fazer outra coisa ao mesmo tempo. Ouvir, de preferência, fecha até o olho, porque aí você estimula um sentido, né? Que é o sentido da audição, pra que você possa pegar essas nuâncias, essas contrações, essas conexões. Outra coisa que ajuda muito no listening é a sua maturidade gramatical. Como assim, Lu? Pois é, muitas vezes, dependendo de como a pessoa fala, ou quão rápido ela fala, ou ainda mesmo o sotaque, pode ser que eu não entenda. Hoje eu entendo aí 99,9% do que eu ouço. O inglês já tá presente na minha vida há 20 anos. Porém, dependendo da pessoa, pode ser que uma coisa ou outra escape. Mas sabe por que eu consigo me comunicar? Porque eu tenho muito claro na minha cabeça a questão de como as frases são construídas. Porque eu utilizo na fala e também na escrita. E aí, por mais que você não entendeu aquilo, você sabe que, ah, depois do ai, que é o eu, teria que vir um verbo. Você não vai imaginar que é alguma outra coisa. Se você já aprendeu lá o verbo ser, estar, ah, yeah, eu sou. Você sabe que depois tem que vir um adjetivo, dando característica. Ou depois um advérbio, falando aqui, ali. Então, esse conhecimento de um pouquinho da gramática te ajuda na hora de ouvir. Mesmo que a sua mente tente te confundir associando com algo em português ou algo em inglês que ela acha que é. Se você tem ali conhecimento gramatical, você pode não ter ouvido. Mas você sabe que aquela frase precisava daquele artigo, precisava daquela preposição. E você já sabe que provavelmente a pessoa usou. E você, quando for se comunicar, consegue usar também. Por isso que a gente fala aqui na Razer. A teoria, ela é 20% do processo inteiro. Mas ela é essencial para que você possa ter mais resultado. Para melhorar a sua comunicação, você ter confiança, segurança ao falar e melhorar a sua escuta. Porque você não fica dependente do que você ouviu, nada. Você já sabe mais ou menos como a frase é construída. E tem certeza que tinha que ter aquelas pecinhas ali do quebra-cabeça. E desenvolver a habilidade da escuta é treino. E quanto mais você tiver estratégias para isso, melhor. Tem pessoas que são mais auditivas, tem mais facilidade em ouvir. Mas todo mundo pode desenvolver aí essa capacidade auditiva. Eu não era tanto auditiva e fui desenvolvendo através de várias ferramentas ao longo do tempo. Se você não tem tanto conhecimento do que você precisa fazer. Um plano de estudos aí para de fato melhorar essa audição. Se você precisa de alguém te mostrando. Olha, está vendo aqui, tinha contração, aqui tinha essa conexão. Para que você possa perceber depois e começar a entender como na vida real funciona. As nossas práticas de inglês podem te apoiar muito. Porque nela você vai encontrar o nosso mentor toda semana. Vai ter estudado um pouquinho o conteúdo antes. E aí na hora você vai praticar com ele. E vai ouvir o listening junto. A pessoa vai parar, vai te mostrar, vai te fazer enxergar o que às vezes você, ali no meio do labirinto, está cego e não consegue enxergar. As nossas práticas, elas são focadas no que você precisa. Tanto para trabalho, quanto para viagem. E sem estudar coisa que não vai aplicar como era na escola. A gente tem 100% de aproveitamento do que a gente estuda. Focando sempre na prática, na conversação. Se você quer saber mais sobre esse serviço de prática de inglês, o link está aqui na descrição para que você possa conhecer o nosso trabalho. E eu te espero no próximo vídeo para muito mais dicas de como evoluir no seu inglês. Bye, bye! Tchau, tchau!